Já achei uma flor gloriosa Ninguém deseja a mesma terá A rosa de Saru preciosa Em que rio mais beleza terá No vale da sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Irei pra linda cidade Jesus me dará lugar Os crentes de todas as idades A Deus vem de sempre louvado O céu tem muita salvares A glória que lá ele veio Ó que gozo vou ter quando eu venho O Senhor rodeado de grande espelho Chuva de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Deus prometeu com certeza Chuva de graça moldado E livros da fortaleza E livros da fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuva de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Quero andar de valor em valor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus pelo Senhor É que um dia eu receba no céu Na boa que me dará Deus Pela fé que uma vez me cuidará Pra seguir o poder de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus pelo Senhor E seguir a Jesus pelo Senhor É que um dia eu receba no céu A coroa que me dará Deus Espírito, alma e corpo Espírito, alma e corpo O fé é parte, Senhor Como a osca verdadeira Em ouro da sangra e amor Cantando Ó Deus for sacro Meu Cristo me voltar Ó desce fogo santo O céu e o céu e o céu Tem e a верenidade De a지 razão A Clicência O céu e o céu A Clicência O céu e o céu A Clicência A Clicência E as editor de ouro e cristal pensa como será glorioso esse ato e um falso de dão recantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação morri na cruz por ti morri pra te livrar meu sangue a liberte e posso te salvar morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim morri morri na cruz por ti que fazes tu por mim vivi assim por ti em dor em desagouro o pão da vida descido nos céus da paz saúde invigou o pão celeste mandado por Deus é Cristo salvador morri 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 eu tô bem sem guardar o pecador o mal sanar se o mundo perdido busca tua luz depressa vem a paz lhe dar não dar o que mais amoroso Jesus não vem me comportar fala Jesus querido fala vem hoje sim fala com tua bondade fica ao pé de mim meu coração aberto está pra tua voz ouvir enche-me de louvores uso pra te servir fala-me suavemente fala muito amor vencedor para sempre livre de edipor fala-me cada dia sempre em eterno tom ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som o o mestre e o mar se revolta as longas nos dão palco o céu se reveste de trevas não temos o salvador não sentida demoramos podes assim dormir se a cada momento nos vemos sem prestes a som é ti se or tão as 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 Obrigado.